Sejam bem-vindos ao canal AdminTech, eu sou o Alan Jones e eu vou falar um pouco aqui sobre o meu canal. É, nosso canal é um pouco diferente, mas nós já estamos em 2019. Eu espero o respeito de todos vocês nos comentários dos nossos vídeos. Vamos falar um pouquinho aqui de como surgiu o nosso canal? Primeiramente, o nosso canal não se chamava AdminTech, ele se chamava VideoAulaNet, foi fundado em 2008, funcionou entre 2009 a 2010. Nós tínhamos dois blogs, que era o VideoAulaNet e o VideoAulaNet 2, e isso acarretou num canal no YouTube, pedido já das pessoas que eram usuárias do nosso blog. Então nós tínhamos vídeos de informática, gravação da tela do computador, vários tutoriais e cursos. Esses vídeos vocês ainda podem encontrar hoje aqui no YouTube, é só pesquisar por VideoAulaNet. Ok? Então, nós passamos por essa mudança de nome e não iremos tratar apenas de tecnologia e também sobre administração. Então você sim pode e vai encontrar aqui no canal conteúdos sobre administração, sobre empreendedorismo, dicas e muito mais. E sim, continua tendo sobre informática, sobre mobile, sobre software. Curta os nossos vídeos, se inscreva no canal e compartilhe esses vídeos, que você vai ajudar muito o canal. É isso aí, eu espero que vocês gostem e até a próxima!